Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer essa linda tiara. Dá para fazer ela assim, só em pérolas, para ser uma tiara de noiva. Dá para fazer um colar também, uma gargantilha, pulseira, muitas coisas a gente pode fazer com essa trama. Vamos aos materiais. Nós vamos utilizar fio de nylon 035, agulha 8 ou pode ser a 9, que a 9 é um pouco mais fina, pérolas número 3, pérolas número 8 e tesoura. Sei lá porque o alicate está aqui, não tem nada a ver. E a tesoura, ah tá, e elástico, bem pouquinho de elástico, tá bom? Então vamos lá, a gente vai tirar 1,20m, 1m. Eu vou pegar essa perolinha e essa eu vou usar para travar o meu trabalho, para ele não escapar do fio, tá? Vou deixar um tanto de fio, um tanto assim, ó, para depois eu fazer um um nozinho. Então eu vou passar nele, de baixo para cima, uma vez, e de novo, de baixo para cima. Aí eu vou pegar duas pérolas número 3, e vou passar nessa pérola aqui, ó, que tá? Depois da travinha, tá? Passo só nela, de baixo para cima. Puxo bem, ok? Agora nós vamos colocar 5 pérolazinhas, número 3. Ó, 2, 4, 5. 1 pérola, número 8, e 2 pérolas número 3. Essas 5 que eu coloquei é só para o começo, depois a gente vai trabalhar com 4. Vem aqui, depois da número 8, a primeira pérola número 3, passo nela, ok? Puxo bem, vou colocar agora 4 pérolas número 3. Daí, eu vou vir aqui, ó, tá vendo, né, essa que tá para fora? Vem aqui. Muito bem. Põe uma pérola número 8, 8, e 2 pérolas número 3. Vem aqui, na primeira, depois da 8. Ó, como está ficando. Põe 4 pérolas número 3. Vou vir aqui, ó, nessa, né, que está para fora. Põe uma pérola número 8, e 2, número 3. Vem aqui, ó, na primeira, depois da 8, e passo. Agora, 4 pérolas número 3. Uma número 8. E aí, ó, na segunda, depois da 8, e aí, ó, na segunda, depois da 9, 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 e aí, ó, na segunda, e aí, ó, na segunda, Legenda Adriana Zanotto 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 E vamos contornando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto